Derby na final da Taça de Portugal de basquetebol em Albufeira. Joshua Patton começou por dar vantagem aos Leões e no primeiro quarto foram os verdes e brancos a criar as maiores distâncias com dois trípulos de Travante Williams. O Benfica ainda passou para a frente do marcador com quatro pontos a maior. Contudo, este trípulo de Miguel Maria Cardoso deixou o Sporting a comandar por 24-23. Shakir Smith mostrou-se muito eficaz no segundo parcial e recolocou o Sporting na liderança. De seguida, os trípulos de Shakir e Travante deram 14 pontos de diferença com resposta do adversário, mas Shakir Smith novamente a fazer a diferença e 49-42 ao intervalo. Choveu de trípulos a marcar o terceiro quarto, Travante Williams e Diogo Ventura construíram de novo uma distância de nove pontos. Contudo, surgiram novas alternâncias do líder do marcador até o empate a 65 pontos antes do decisivo parcial. Nos últimos dez minutos, trípulos decisivos de António Monteiro e Travante Williams permitiram a reviravolta. O Benfica ainda teve nova liderança, mas a raça do Leão veio ao de cima com Pétan em empatar a 75. De lance livre, António Monteiro e Diogo Ventura não deixaram dúvidas que a festa se ia fazer a verde e branco. Terceira taça de Portugal consecutiva e a oitava do Palmeiras.